gente estamos esperando aqui, o saquinho abriu cedo, a gente tá aberto já, 8 da noite já tá aberto já mas tá lotadíssimo, gente, tá muito louco, tá com frio ou não? acabei de ir lá no começo, acho que é um shopping, né? as malas trans aqui, ó Duduzinho, trausão 23 horas, gente só um dia, quase um dia e meio, mais um dia e meio, não, 24, não, um dia e 10 horas, vai mais um dia e meio gente, já dispostamos as malas e agora tá aqui, ó aqui pra Istambul e de Istambul pra Hanê, da Cris o Japão de trilhões, meu bem, pra poucas ó, da Turquia, a gente, Istambul, R$ 11,50 vai, mamãe, vai na frente tem um negócio de definante aqui, ó tem, eu pôs, né não é foda esse bagulho dessa daí eles não tiraram essa parte daqui já não tem posto agora não daqui pra lá já não tem mais impostos hum hum assim é da de Tucano, ó assim, gente gente, agora aqui é o Dutch Free, que você passa depois o babado da polícia e aí você vai barbarizando tá aqui mamãe, tá ansiosa ou mamãe? tá ansiosa ou mamãe? gente, tá falando daqui? hum chamando cabelo na passarela pão perigosa pra sangue tá gravando isso? tchau gente, depois que você faça o peito tudo isso você faz o check-in lá aí você vem nessa parte daqui a parte do Dutch Free isso é pra passar o portão e você tem que ficar esperando nossa, vai ser 11,50 mas começa a embarcar 10,50 mora então, você tem que ficar atenta na tela atenta nos autofolantes que é ruim pra atender nada e é isso e isso é uma reclamação? é uma reclamação que os autofolantes é uma porcaria aí é isso vamos ver do destino, né ai, você espera você espera que dê não-não comigo, gente é, desde que você não esteja legal, né é tá com faminha, mamãe? hum faminha? tá gente, aí pedimos uma pizza agora pra comer e as malas já foram despachadas tá falando aqui o negócio mas esperar acabar esse babado aí e a gente vai pegar a mala a gente só no Nihon agora é, o Japão só quando chegar no Nihon vai chegar a mala só no Nihon eu não acredito vai ser um luxo total eu não acredito Japão Tóquio meu Deus Tóquio, né acredito que estamos indo para Tóquio monetiza deixa o like aí, ó pra pagar pra pagar Tóquio pra pagar China Tailândia tô desligado, né vamos monetizar um milhão de outras ações, hein ai, gente agora estamos esperando aqui belíssimo o celular dele aqui agora tá numa ansiedade, gente quase me derrubou na esteira do negócio que mentira quase me derrubou na esteira quase que eu não ia conseguir ir mais e aí me derrubou na esteira, gente e eu, hein gente, agora estamos esperando aqui belíssimas pra gente pegar o voo pra Turquia e depois Nihon tá aqui que beijinho feito tchau gente vindo Vem ta querida da potada tchau Israel tchau Brasil Tchau Tá tendo que venham mais, né? Acho que eu te espiro no Brasil, esse ano, de dois. Suspiro, né? Ai, ai, pois é. Trazer um vidinho de ar, cada um, perto de avançar. Uhum. Gente, agora estamos indo, estamos indo desembarcar agora. É isso, por isso, entendeu? Meu cabelo tá sempre bom, não vai fazer o quê? Não acontece. Agora é o hall final e tem fila pra variar, né? Fila pra entrar. Congestionou, menina. Ui, descongestionou. Ui, descongestionou demais. Aqui o vidro tá meio embaçado. Olha aí, ó. Gente, estamos aqui dentro, agora estamos esperando. E o Edu tá aqui, vai passar horrores de perrengue. E é isso, eu fiquei do lado da janela. Vou lá. Só a cara, né? Não sei, eu tô sabendo disso não. Não tô sabendo de nada disso não, né? Eu que vou estar decidindo esse babado ainda. E então falou que tem um girl condicionado ainda. Aí tem um moço aqui que não fala português, não fala espanhol, só o inglês. Eu tô tentando te comunicar com ele, mas tá um pouquinho difícil. Mas é isso. Aí deu tudo pra enquanto muito certo. Tão moço querendo aparecer lá atrás, porque eu tive 3D tentando ler. Foi. Gente, aí tem a TVzinha, veio um halon, veio um travesseiro, umas coisinhas aleatórias, cobertorzinha. É, Edu, olha a emoção que aqui é a luz, ó. Tem vídeo aqui pra chamar o pessoal, né? Eu acho. Aquele ali é que você tá chamando a letra. Gente, o Eduardo tá apertando pra chamar. Aero moço aqui, meu pai. Mas pra quê, amor? Você pega o meu, eu não quero. Pra que você vai querer pegar o outro? Se for no banheiro. O que que tem? Ah, você tá falando que só tem um desse? Não, a gente usa o mesmo, não tem problema. Aí tem fielmes. Que fielmes. É um podcast. Ai, por que não tem esse podcast, pelo amor de Deus? Tem vários aqui, ó. Ela tá vindo fechar os babados aqui. Gente, como sempre, eu sempre fico do lado da Ásia. Mas eu amo toda vez que seja aleatório o estudo do lado da Ásia. Aperta um pouco. É. Gente, eu achei um pouquinho apertado. Ainda mais acho que não tem ninguém aqui na frente, né? Tem uma pessoa aqui. Na frente do meu não tem. Porque se a pessoa reclinar, fica mais apertada ainda. Eu achei um pouco apertado, pelo menos. A gente tomou um pouco de banho. É. Mas tá ok. Ok, ó. Meu joelho ficou um pouco pra trás. Eduardo tá mais pra frente, né? Tem tomadinha. Gente, olha o trajeto que ele vai fazer. Toda belíssima. Toda trança. Cloud Balca. E aí, nafa passa o guacam Brasa. Estil. Está pesada do guacam lug do sul. Gente... Ela tá aparec bunda camada, né? estou banheiro até mesmo. Aqui está manhã. Gente, agora está dando uma instrução em turco, não quero porra nenhuma disso Já fiz, barbarizei Barbarizei já na cinta Cinta de bebê, do resto Já está barbarizante Cinta de bebê, do resto Cinta de bebê, do resto Cinta de bebê 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 Cinta de bebê